E se você ainda não fez o seu primeiro vaso, dessa vez você vai fazer, tem uma série de vídeos aí de como fazer vaso de cimento sem gabarito e sem forma, estilo livre, fica peças muito bonitas mesmo, acabamento excelente, dá para você vender aí com muita facilidade, decorar sua casa, então já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, se ainda não é inscrito no canal, dá essa moral aí, se inscreve aí, vai ajudar bastante. E esse molde de areia, é areia fina, tá pessoal? Ela precisa estar um pouco úmida e não precisa você peneirar ela. Vamos lá para o estilo livre de fazer vaso, dá para você criar bastante, você que gosta de criatividade, dá para fazer bastante modelo de vasos aí, nesse estilo, sem usar gabarito nem forma, somente utilizando esse molde de areia aí, fica muito bom, o acabamento por dentro também fica excelente, tá? Aqui a gente utiliza areia fina para massa e cimento, duas medidas de areia para um dos de cimento, famoso 2x1, é areia fina, a mesma areia que eu uso para fazer o molde, só que para a massa eu peneiro a areia. Se você quiser usar a nata de cimento para cobrir logo o molde de areia, para evitar de ficar a massa caindo, se você está tendo essa dificuldade, tem vídeos aí no canal que eu explico esse processo aí também. Mas eu prefiro esse aqui, porque eu tenho a mais clara noção da espessura da peça, se você cobre o molde de areia logo completo, com a nata de cimento, o molde de areia no caso fica a mesma cor da massa e você tem um pouco mais de dificuldade na hora de definir essa espessura aí, que é nesse momento aqui que a gente observa a espessura da peça. E essa massa pessoal, ela não precisa estar muito dura, tá bom? Ela não é muito mole, se você fizer ela muito dura vai ser difícil de dar o acabamento, se fizer ela muito mole, ela vai ficar caindo sempre, então você precisa achar aí um ponto ideal para a massa. Isso você só vai conseguir fazendo o vaso, tá bom? Então, você faz a massa, na hora de você fazer o vaso você notou que teve mais dificuldade em dar o acabamento, se fizer com o gabarito, na hora de você passar o gabarito a massa ela não desliza legal no gabarito, então significa que a massa está muito dura. Aí no próximo vaso você já faz a massa um pouquinho mais mole e se você sentir que está bem fácil de você fazer o vaso, na massa que você vê que está mais fácil de você fazer o vaso, esse é o ponto ideal da massa, então você é meio que guarda esse ponto da massa aí para você fazer mais ou menos sempre essa textura da massa, digamos assim, tá bom? Então, isso você só vai conseguir na prática. A mesma coisa é o molde de areia, você só vai conseguir o ponto de umidade do molde de areia também praticando. Se você jogar a massa no molde de areia e ela puxar muito rápido, significa que o molde de areia está muito seco. Se você jogar a massa no molde de areia e a massa cair, significa que ele está muito molhado, o molde de areia está muito molhado. É igual você jogar a massa em uma parede úmida, você joga e a massa cai, tá bom? Então você precisa achar esse ponto de umidade. Quando você jogar a massa no molde de areia e ela grudar e continuar molinha, significa que esse é o ponto ideal de umidade do molde de areia, beleza? Beleza, para fazer esse acabamento inicial a gente vai utilizar essa espátula. Essa espátula você encontra em loja de materiais de construção, bem fácil de achar e é muito útil para você fazer esse tipo de vaso que não precisa de gabarito, tá bom? Com essa parte aí mais reta dá para fazer bastante modelo de vaso, é bem mais fácil de você dar esse acabamento inicial na peça. E essa colherzinha aqui também, é muito importante você ter uma colher de sopa, se dá uma martelada nela aí, até ela ficar reta para você fazer esse acabamento aí. E vários outros aí que você observa nos outros vídeos que eu estou sempre usando essa colherzinha aí. Então, essas são ferramentas muito úteis que você precisa ter aí para fazer os seus vasos de forma mais fácil. Vamos aqui acertar o fundo da peça para a gente fazer o acabamento e depois já fazer os pezinhos. Você utiliza aí uma faca para cortar essas barbinhas aí que ficarem e só acerta o fundo aí também com a própria faca. Você observa que é bem fácil de você fazer esse acabamento aí do fundo, vai ficando um acabamento liso. E esse já vai ser o acabamento final do fundo da peça, exceto dos pezinhos, tá? E aqui, pessoal, a gente vai fazer as marcações também. Divide aí o fundo do vaso como se fosse uma pizza, tá? Quatro lados, depois em oito partes. Você faz a marcação só nas extremidades do fundo, tá bom? Então, essa é a primeira marcação. Nesse vaso aqui vão ser duas marcações. Uma em cima e a outra embaixo. Essa de cima é semelhante a um vídeo que eu já fiz aí. A de baixo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Bem no meio dessas duas marcações, a gente faz uma embaixo. E nos demais a mesma coisa. Bem no meio das duas marcações de cima, a gente faz uma marcação na parte de baixo. Que é justamente pra fazer esse acabamento aí na diagonal. Ficar esse acabamento aí bem legal na diagonal. A gente vai fazer, no caso, pedras aí de acabamentos diferentes na diagonal. Vai ficar bem legal, uma peça aí bem diferente. Olha só, com o cano PVC, você pega da parte de baixo e sobe, tá bom? Olha só, bem fácil. Já vai ficando um acabamentozinho aí arredondado da parte de dentro. E você pega sempre na diagonal, de um ponto de marcação pro outro. Não tem erro, vai ficar certinho. Olha só como fica. E nessa parte aqui do lado também, a gente dá esse acabamentozinho aqui pra retirar essas marcações aí da beira do acabamento. Pra ficar bem legal. E aqui embaixo também, a gente vai dar esse acabamento pra ficar um arredondado pra dentro. E aqui a gente vai fazer dois acabamentos. Um com a buchinha, que vai ser o acabamento da textura. E outro com o saco plástico, que vai ser o acabamento de pedra. Então a gente vai fazer uma sequência intercalados entre um de pedra e outro textura. Faz um de pedra, depois vem outro de textura, outro de pedra, outro de textura e assim sucessivamente. Então ficaram quatro pedras de efeito pedra e quatro de efeito textura, tá bom? Essa esponjinha é bem legal pra fazer essa textura e você pode ficar batendo várias vezes no mesmo lugar. Pra ficar a textura mais homogênea possível. O saco plástico você pode utilizar de duas formas. Ele bem amassado e ele pouco amassado. Ele bem amassado vai ficar com mais frizz. Frizzado, digamos assim. Com mais detalhes. Ele só um pouco amassado. Os detalhes vão ficar bem mais distantes um do outro. Então você pode fazer dois tipos de acabamento com o saco plástico. Olha só. Com a esponjinha é diferente. O saco plástico você encosta e tira. A esponjinha você fica batendo pra dar o acabamento. Então é diferente, tá bom? Na hora de fazer essa pintura você pode fazer duas pinturas diferentes, tá bom? Uma pra pedra, efeito pedra. E outra pro efeito textura. Fica uma peça muito legal mesmo. Agora vamos dar aqui o acabamento no fundo. Cortar essas rebarbinhas aqui que ficaram. Pra gente poder fazer os pezinhos. Olha só como fica os dois acabamentos. Fica uma peça muito legal, muito bonita mesmo. Depois de feita a pintura, gente, fica sensacional, tá bom? Uma peça muito legal mesmo. Vamos aqui fazer quatro pezinhos. Essa massa precisa ser um pouco mais dura do que a massa normal de fazer o vaso, tá bom? Ela é quase seca. Essa massa aí. Ela vai ficar em pé assim, e é inclusive mais rápido. Você não vai ficar esperando muito tempo pra ela puxar. Se você colocar ela molinha, ela vai demorar mais tempo pra puxar, pra você poder cortar. E ela não vai ficar em pé assim logo de primeira. Que a gente acerta a altura dos pezinhos. Colocando a cerâmica em cima. Dando aquelas batidinhas pra acertar. Depois é só vir e cortar com a faca o comprimento. E observe também a distância entre um pezinho e outro. Pra ficar mais ou menos a mesma distância um do outro. Não ficar um pezinho mais pra um lado do que pro outro. É importante você observar isso aí na hora de cortar os pezinhos. Tá legal? Então são várias questões aí que você precisa ver. Mas só seguir todas as dicas aí que você vai conseguir fazer vasos aí muito fácil. Depois que pegar a prática, vai ser muito fácil mesmo. O acabamento do fundo, você dá uma caprichada. Depois é só vir pra dar aquela conferida no final. Pra quando você colocar o vaso no chão, ele não ficar balançando pra um lado e pro outro. Beleza? Foi só fazer os furos do dreno. Então, você escolhe aí quantos você quiser. Você vê que o acabamento do fundo fica muito bom. Uma peça realmente bem legal aí. Dá pra você vender aí tranquilo pros seus clientes, tá? Garanto que eles não vão reclamar. Agora é só esperar o dia seguinte. 24 horas depois. Você vê que a decoloração da peça já mudou. A gente vem virar peça. Esse aqui eu fiz com a espessura bem mais fina, tá? Que eu prometi num vídeo anterior que eu ia fazer uma peça aí com a espessura mais fina. Pra vocês verem como dá pra você fazer. E não tem problema, tá pessoal? Esse vaso fica super resistente. Você não precisa também colocar arame se não quiser, tá bom? Só fazer a massa certinho. Dois por um. Fica uma peça muito boa aí. Você não vai ter problema. Só é tirar a areia de dentro. O passo seguinte seria colocar a peça dentro da água. Deixa lá por mais ou menos três dias pra adquirir resistência. E não correr o risco de vir e trincar depois e você ter aquele problema. Olha só. Com a espessura ficou bem legal. Ainda vou passar uma lixa aí nas bordas pra acertar. Ficar bem certinho. O acabamento por dentro também fica muito bom. É só vir agora e passar aqui o pincel pra retirar o excesso de areia. Olha só como fica o acabamento. Sensacional. Dá pra ver os dois tipos de pedra aí. Bem legal mesmo. Nessa acabamento aí na diagonal você pode fazer de uma cor diferente. E as pedras também fazer de uma cor e de outra. Uma cor bem parecida só que um tom um pouco diferente, tá bom? Uma peça bem legal pra você que nos acompanha. Eu espero que esse vídeo seja útil pra você em alguma coisa. Fica na graça e na paz do eterno. E até a próxima. Valeu pessoal. Tchau. Tchau.